Vai ser enterrado amanhã na cidade de Fruta de Leite, no norte de Minas, o corpo da mulher que foi morta pelo próprio neto. O crime foi no fim de semana. A filha da vítima foi quem encontrou o corpo da mãe. O SAMU foi chamado, mas Elva da Silva Soares, de 64 anos, não resistiu. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito teria ido à casa de uma vizinha para pedir que ela chamasse o socorro, porque ele havia empurrado a avó. Em seguida, o rapaz fugiu. A polícia militar foi chamada e fez várias buscas. Pouco depois, encontrou Jean Carlos de Souza, de 18 anos. O rapaz teria confessado que agrediu a avó com um soco e que ainda teria jogado a vítima contra a parede. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, no quartel de Fruta de Leite, o autor dava risadas, não demonstrava arrependimento e ainda teria feito ameaças. Ele disse que se fosse preso, quando saísse, iria matar várias pessoas em Fruta de Leite e em Montes Claros. Ele também confessou que as brigas com a vítima eram constantes. Jean já tinha passagens por ameaça e lesão corporal e já havia ficado por um ano em um centro de internação para menores. Ele foi levado para a delegacia de Salinas. Rafael Bicalho, para o Mais Notícias.